A gente está aqui na região do Médio Tapajós, território indígena Saré Maibã, apoiando os caciques, as lideranças, o DZ, responsável pela saúde indígena, enfim, as aldeias para manutenção e reparos das tecnologias de saneamento básico, banheiros, sistemas de água, uma atividade de suma importância, principalmente porque a grande parte das doenças são de origem hídrica. Vem das águas, a maior causa da mortalidade infantil. Apoiar o saneamento básico dessas populações é o mínimo em termos de direito ao bem viver. Lembrando que vivem num rio antes conhecido por suas águas verdes, cristalinas, hoje praticamente tudo barrendo em função da atividade brasileira. A gente sabe que a extração do ouro vem aumentando desde 2010, principalmente nos últimos anos, com a explosão do preço do metal em função da pandemia. Apenas no TI Mundurupu, com um crescimento de 363% das atividades garimpeiras. É bom lembrar que são garimpos ilegais, uma vez que a lei proíbe a extração, a mineração, dentro de unidades de conservação, dentro de territórios indígenas. Isso não quer dizer que todo garimpeiro seja bandido, que o garimpo tem que acabar de uma semana para outra. É uma região que vive aí uma cultura de décadas de movimento da economia local, baseada na extração do ouro. Mas o que a gente precisa fazer é separar quem quer fazer a coisa certa de quem vive de ilícitos. Esse ouro vai para fora, beneficiando alguns poucos, ao mesmo tempo que não se converte em riquezas como deveria para a região, deixando os estragos e a conta para todo mundo pagar. Se esse modelo fosse bom, municípios auros como Itaituba, Jacareacanga, teriam hospitais de primeira, escola, asfalto, saneamento básico para 100% da população. E não é isso que a gente vê. O que a gente vê é que eles estão no andar de baixo dos índices de desenvolvimento municipal no país. É fundamental uma união de esforços entre sociedade civil, iniciativa privada, governos em todas as suas instâncias, federal, estadual, municipais. É preciso uma ação séria, robusta, efetiva, de comando e controle, que se perpetue ao longo do tempo, coibindo essa cultura do ilegalismo, onde o legal é o ilegal. É importante suporte aos órgãos de pesquisa para fazer as devidas análises das águas, até para poder estudar melhor o impacto na fauna, na flora e principalmente na saúde humana, seja das populações siberinhas, indígenas, seja das próprias populações urbanas ali, às margens dessas áreas de extração de ouro. É importante também políticas de incentivo, alternativas econômicas ao garimpo, de maneira que a gente possa transitar dessas atividades mais predatórias para atividades mais amigáveis ao meio ambiente. A única coisa que não pode é normalizar essa situação. O Tapajós está doente e está morrendo. O Tapajós está doente e está morrendo.